É esta vez Eu soube que um dia não te escaldava Que escreveu que tramonto e que um dia era Agora a luz é só um furo Tornerá um outro invierno Cabrão milenta milha de rosas E a neve cobrirá Todas as famosas E forse um pouco de paz Tornerá Eu sei a ti Que há dado o seu profumo a ogni fiore L'estate que há criado o nosso amore Per farci poi morire di dolor Acaba O nosso amor Por que e ainda é? Que há dado o seu profumo a minha vida Porque eu sou um profumo a minha vida Eu sou um profumo a minha vida Quando a gente tem que me virar O meu coração Eu sou o seu profumo a minha vida Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau